Vamos dar início agora à orelhinha do coelho, um anel mágico, seis pontos dentro desse anel. Agora, seis aumentos. Aqui eu vou marcar com essa própria linha que tá aqui, eu já marco o ponto inicial, desculpa. Seis aumentos, ao final eu terei 12 pontos. Agora, da terceira volta até a nona volta, eu vou trabalhar 12 pontos. Repetir os 12 pontos, da terceira até a nona volta. Bem, gente, finalizei aqui as minhas seis voltas, né? Que foi da terceira, trabalhei da terceira volta até a nona, 12 pontos. Então, foram seis voltas que eu fiz de 12. E aqui eu tenho um total de nove voltas. Agora, na décima, eu inicio com uma diminuição. Faço uma diminuição e termino a volta. Pronto, aqui já é. Vou dar início na décima primeira, que aqui eu vou iniciar também de novo com uma diminuição. Uma diminuição e termino a volta com pontos baixos. Pronto, finalizei aqui a décima primeira volta. Pronto, já tenho aqui minhas orelhinhas. Vou reservá-las. E agora, eu vou fazer os bracinhos. Vamos dar início agora aos bracinhos. Iniciar com o anel mágico. Colocar dez pontos baixos dentro desse anel. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Vamos fechar aqui o nosso anel. Como tem muito ponto dentro desse anel mágico, ou círculo mágico, ele dificulta um pouco na hora de apertar. Então, tem que puxar bastante, que pode ficar bem fechadinho. Agora, nós vamos trabalhar aqui a nossa primeira volta com dez pontos. A partir de agora, vamos trabalhar até a quinta volta dez pontos. Vamos repetir esses dez pontos até a quinta volta. Então, eu tenho aqui a primeira, né? Nós vamos agora fazer a segunda. Sem aumentar nada, simplesmente repetir os dez pontos. E aí Bem, fiz aqui as minhas cinco voltas de dez pontos. E agora, vamos iniciar a sexta volta, fazendo uma diminuição. Mais oito pontos até o final dessa volta. Sete e oito. A sétima e oitava, novamente, repetimos esses nove pontos. Então, vamos fazer aqui mais duas voltinhas de nove pontos. Vou fazer aqui minhas duas voltas e retorno na minha oitava volta com nove pontos. Bem, fiz aqui as mais duas voltas com nove pontos. Então, aqui eu tô com oito voltas, né? Que eu fiz sete e oito repetindo os nove pontos. Agora, na nona volta, vamos fazer duas diminuições seguidas. Uma. E duas. Mais seis pontos. Pronto. Pra décima volta, eu vou somente repetir aqui os seis pontos que eu já havia feitos. Pronto, terminei aqui o bracinho. Agora, a gente vai colocar um pouquinho de enchimento. Bem, nós vamos dar início aqui ao pezinho do coelho. Você vai fazer sete correntinhas. Sete correntinhas. E vai iniciar aqui a partir da terceira correntinha. Você vai pular o primeiro, o segundo ponto, aqui no terceiro. Você vai fazer quatro pontos baixos seguintes. Fiz o primeiro, o segundo, o terceiro ponto e quarto. E no último aqui, você vai fazer três pontos juntos. Deixe três pontinhos baixos dentro desse mesmo local. Um, dois, três. Agora, você vai continuar aqui do outro lado com mais quatro pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. No último ponto, você vai colocar dois pontos juntos. Um. Dois. E aqui, a gente já vai iniciar a segunda volta. Então, pra iniciar a segunda, você faz também aqui dois pontos juntos nesse mesmo local. Um. Dois. Coloca aqui o marcador pra não se perder. Essa é a nossa segunda volta. E faremos quatro pontos seguintes. Quatro pontos baixos seguintes. Um. Dois. Três. Quatro. Naqueles três pontos que a gente colocou aqui no cantinho, naquele último ponto, a gente vai fazer um aumento. Dois pontos em cada ponto desses. Um. Dois. Um. Dois. Um. Dois. De novo, segui com mais quatro pontos. Um. Dois. Três. Quatro. E nesses três pontos, a gente coloca nesse um, né? Um, dois, três. A gente coloca de novo, faz de novo três aumentos, igual fizemos aqui. Um. Dois. Um, dois. Um, dois. E um, e dois. Bem. Agora, daremos início à terceira e quarta volta. Pra terceira e quarta volta, a gente não vai aumentar, não vai mais fazer aumento. A gente simplesmente vai só subir aqui... É, duas voltas, né? No caminho disso aqui, é que é o início da terceira. Então, a gente vai fazer essa e mais uma. Um. 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 E aí, chegamos aqui no início da quarta volta. Aqui, a gente tem que ter 20 pontos. Então, fiz a terceira volta com 20, agora eu vou fazer mais uma volta, que é a quarta volta também, com 20 pontos. Mais uma volta sem aumentar, sem diminuir. Ponto dentro de ponto. Então, vamos lá. Bem, chegamos aqui ao final da quarta volta. Agora, aqui na quinta volta, a gente já vai começar ela com uma diminuição. Então, coloco aqui o teu marcador. E iniciamos aqui com uma diminuição. Faremos seis pontos baixos seguintes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis pontos baixos seguintes, mais uma diminuição. E mais seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E aqui, após esses seis pontos, nós vamos fazer duas diminuições seguintes. Uma e duas diminuições seguintes. Após fazer duas diminuições, nós vamos iniciar aqui a sexta volta. Na sexta volta, a gente vai fazer quatro pontos. Um, dois, três, quatro pontos. Após os quatro pontos, faremos novamente uma diminuição. Um, dois, três, quatro. Após esses quatro pontos, novamente, mais duas diminuições. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Bem, fazendo mais dois pontos seguintes. Aqui você já vai ter o pezinho já, oval, né, na verdade. Não é redondinho. E aqui a gente vai fazer, aqui já vai iniciar a sétima volta. A gente vai simplesmente fazer mais uma voltinha aqui da mesma quantidade de pontos que tem aqui. Que deverão ter aqui doze pontos. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto